Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Vamos falar sobre um planeta? É um planetão? É o maior de todos do nosso sistema solar. É o gigante gasoso Júpiter e ele está visível no céu. Vamos conhecer esse gigante gasoso e aprender a localizar no céu. Pelo telescópio, você poderá ver suas quatro luas galileanas. Galileanas, porque foram vistas pela primeira vez pelo astrônomo italiano Galileu Galilei. Descontando o Sol, Júpiter contém mais do que o dobro da quantidade de material dentro de todo o resto do sistema solar. Contém 300 vezes mais massa do que a Terra. É quando dizemos que é mais massivo que a Terra. Seu campo magnético também é poderoso, quase 20 mil vezes mais do que o campo magnético da Terra. A vasta área do espaço dominado pelo campo magnético é chamada de magnetosfera, onde se aglomera grande quantidade de partículas carregadas, como os elétrons e íons. Algumas dessas partículas ficam presas em um intenso cinturão de radiação perto do planeta, oferecendo perigo para uma espaçonave visitante. Essa imensa magnetosfera possui a forma de um girino inflando para fora até 3 milhões de quilômetros em direção ao Sol. E sua longa cauda se estende a cerca de um bilhão de quilômetros. Nossos planetas costumam nascer ao leste? Então vamos ver Júpiter. Olhe para o leste, eleve seus olhos para o alto e veja nascer a belíssima constelação de escorpião. Ela tem a forma de escorpião. Vamos ver Júpiter com 99,1% iluminado pelo Sol e magnitude menos 2.19, perfeitamente visível a olho nu. Neste domingo, dia 24 de março, você vê a Lua. A Lua ofusca os demais astros, mas não todos, principalmente escorpião e Júpiter. A Lua nasce antes das 9 horas da noite e vai subindo no céu. Às 11 horas, você já pode ver o escorpião abaixo da Lua um pouco à direita. À 0,30 é mais fácil de ver o escorpião e veja abaixo do escorpião um astro muito brilhante. Aqui, ó, é Júpiter, o gigante gasoso. Dia 25 de março, a Lua está mais próxima do escorpião, triangulando com a estrela alfa da constelação Antares e Júpiter. Dia 26 de março, a Lua, deixando Antares para trás, tira a lasca de Júpiter. Não perca essa belíssima aproximação dos dois astros, com mania de aparecer. Ele se acha o mesmo. Dia 27 em diante, a Lua deixa também Júpiter para trás, mas o gigante gasoso impera, sempre acompanhando o escorpião, exibindo ao telescópio suas quatro principais luas, Europa, Calisto, Io e Ganymede. Na noite de 27 para 28, às 0 horas e 25 minutos, você poderá ver Io nascendo por trás do planeta gigante. O gigante gasoso vai aumentando seu brilho a cada noite, até ser 100% iluminado pelo Sol na noite de 29 de maio de 2019, com sua magnitude menos 2,59, enquanto se aproxima da Terra. Mas não se aproxima muito, não. 14 de junho será a noite em que Júpiter estará mais brilhante, atingindo magnitude menos 2,62. Veja Júpiter e escreva nos comentários o que você achou. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. Esse like tem poder. Se for novo no canal, inscreva-se para não perder os demais vídeos. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.